O sol mostrando a cara vermelhaça, querendo acordar O mar abrindo os braços, fazendo graça, chamando pra lá As nuvens feito anjos, abençoando, fazendo cor, invadindo o lugar É um grid de largada Vai começar Vai começar Vai começar Canta, canta, ê Canta, ê Canta, canta, ê Canta, canta, sem medo Que o desafio vai continuar Canta, canta, sem medo E lasca da barra da saia da mãe pra continuar Canta, canta, sem medo Que o descarrego vai continuar Canta, canta o segredo Que vai lá na beira da praia pra ver e continuar Amarelinho Vem cobrindo cada palmo com carinho Abrindo caminho sobre o azul Dourando o mar e meu olhar tá fechado Mas vê, tudo e todo o meu ser Vai pro alto do céu, sai no centro da terra Má da fé, meu só esputo gemer Cobre cabeça, ventre e pé Chocada contra o chão Então eu sinto nascer Por outro em mim é apenas o dia Tudo vale a pena Chega a doer Tudo vale a pena Tudo vale a pena Pena E pode acabar Canta, canta, ê Canta, ê Canta, canta, ê Canta, canta, ê Canta, ê Canta, canta, ê Canta, canta, sem medo Que o descarrego vai continuar Canta, canta, sem medo E larga da barra da saia da mãe pra continuar Canta, 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 sem medo Que o descarrego vai continuar Canta, canta, segredo E vai lá na beira da praia pra ver e continuar Canta, canta, ê Canta, canta, ê Tchau, tchau. Canta, canta, é. Canta, canta, sem medo E larga da barra da saia da mãe pra continuar Canta, canta, sem medo Que o descarrego vai continuar Canta, canta, o segredo E vai lá na beira da praia prazer em continuar Canta, 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 é 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 Canta, canta, é